A CAMINHO DA LUZ Fraternal, boa noite a todos. É o décimo quarto capítulo do A Caminho da Luz, em que o Emmanuel nos leva a uma viagem aos primórdios do cristianismo, nos sugerindo alguns fatos que ocorreram no processo da edificação da mensagem cristã, com aqueles primeiros cristãos, passando pelo Império Romano, como Roma via esses primeiros momentos, os dirigentes romanos viam essa situação. Emmanuel, neste capítulo, também nos leva a profundas reflexões, ou a interessantes reflexões sobre a formação dos textos, como os textos foram formados, como é que eles foram surgindo. E ele culmina o capítulo fazendo citação dentre os textos que nós consideramos do Novo Testamento. Eu não sei se vocês estão ouvindo, ele vai culminar com rápidos comentários sobre o livro, eu não sei se piorou, do livro O Apocalipse de João. Está tudo aqui no décimo quarto capítulo. E como são temas que eu considero bastante sensíveis, a gente vai ficar bem preso ao Emmanuel para não ficar com ideias próprias, e em algum momento, poxa vida, ele foi muito duro. E o Emmanuel, no livro inteiro, ele tem uma tese, e eu diria que a base da tese dele está um pouco neste capítulo. E como é que ele diz para nós? De que, em face, segundo ele, à época de Jesus, das pessoas começarem a ter um despertamento para uma melhor compreensão da vida social que eles levavam à época de Jesus, muitos, não tão pensadores, mas também representantes do povo oprimido, começaram a perceber que as filosofias, que as ideias de proposições para a melhora da vida social dos que estavam na base da sociedade, não respondiam a estes anseios. Aquelas escolas filosóficas, aqueles pensadores, não conseguiam dar uma mensagem razoável para que eles saíssem desses problemas sociais. E Emmanuel lembra exatamente isso. porque o Cristo veio trazer, segundo Emmanuel, uma concepção da massa de uma melhor visão de justiça em relação às próprias classes que ele vivia. Mas considerando justiça como uma possibilidade realmente real vindo da base e não de cima. Então, Emmanuel, como eu repito, nesse contexto, ele vai mostrar que a mensagem de Jesus coloca até ele como um revolucionário. Ele usa esse termo, o Cristo como um revolucionário. E, para Emmanuel, a mensagem, a lição do Cristo, o Evangelho, representava exatamente um apoio, um refúgio, um asilo, efetivamente, para esse povão, para os desesperados, a base da sociedade que sofria na escravidão, e que sofriam todos os tipos de injunções de outras classes melhores. Existe uma frase que o Emmanuel destaca aqui, que essa frase foi fundamental para esse despertamento de sobrepor a filosofia de Jesus a todas as outras filosofias para eles que lutavam para um lugar ao sol. A frase é Vinde a mim, vós, todos que sofreis e tendes fome de justiça, que eu vos aliviarei. Então, isso foi muito forte para ele, essa questão do Cristo garantir na justiça, né, e essa fome, né, de buscar a harmonia da convivência social, o Cristo realmente, nesse convite, a sua mensagem era extremamente importante. Agora, é claro, Emmanuel lembra também que essa mensagem revolucionária, ela alcançou não só aos judeus que diretamente tiveram contato com o próprio Cristo à época, como também, nós não podemos esquecer, alguns romanos que ali viviam, inclusive soldados que tiveram contato direto também com essa mensagem. Queiram ou não queiram, foram contaminados. Isso também o Emmanuel deixa bem claro para nós. E ainda, ele diz o seguinte, essa mensagem, ou seja, essa doutrina, o Evangelho, trazia uma nova luz nos corações. E os seus seguidores, aqueles que seguiam com seriedade até divulgando, eles conseguiam ficar acima, ou seja, eles conseguiam destacar em si, em relação àquele ambiente corrompido, aquele ambiente corrupto daquele tempo, e dos templos também, e eles mostravam a importância dessa nova mensagem para a reforma social, esses líderes, com um comportamento exemplar, com um comportamento realmente de correção, pessoas moralizadas e não corruptas. Isso pesa muito aquele que fala, por isso que nós ficamos preocupados nessa mensagem. Você vai divulgar, pesa muito quem está divulgando, porque o que ele faz, a retidão de comportamento desses primeiros divulgadores, dos primeiros seguidores. levando essa consideração, num contexto de essa mensagem ter avançado até, por exemplo, o núcleo do Império de então, que era o Império Romano, num primeiro instante, segundo Emmanuel lembra aqui, aquelas autoridades ligadas ao Imperador, as autoridades imperiais, eles não perceberam, na realidade, eles achavam que não tinham, não deram muita importância para essas mensagens, que para alguns eram até simplórias. A verdade é essa. Mas eles começaram a perceber que esses líderes, e os apóstolos principalmente, que ali adentraram, eles começaram a trazer algum tipo de discurso, tentando mostrar nesse discurso que não havia diferença entre pessoas livres e pessoas não livres, entre senhores e escravos. Isso era problemático, porque o Império Romano vivia sob uma administração escravizando as demais regiões do Mediterrâneo e aquela região também do Oriente. E isso começou a preocupar. Falar de pessoas livres e pessoas escravas que, com o Senhor, isso não poderia existir, ou não deveria existir rigorosamente na sociedade, numa sociedade que estava assim distribuída, com livros e senhores, aí eles começaram a dar um... Peraí, tem alguma coisa aí que pode prejudicar a nossa estrutura em Roma. Por exemplo, os seguidores, os primeiros seguidores de Jesus, eles não faziam nenhum tipo de reverência deificadora do César, por exemplo, eles não deificavam, era Deus, conforme Jesus propunha. Então, eles não colocavam essa figura de deificar um Imperador. Já incomodavam. o não-alistamento também e a não-participação como consequência dos não-alistamentos, ou seja, aqueles cristãos jovens não serviam ao Exército. Eu estou falando já, considerando os romanos contaminados e os que estavam sob o julgo romanos também, porque os soldados mais importantes de Roma em algum momento foram soldados não necessariamente de Roma ou da Itália. Eram soldados estrangeiros que defendiam os interesses romanos. Mais tarde, bem no finalzinho, já eram até os germanos, os alemães, até falei contigo, eram as pessoas mais fortes, eles absorviam muito a importância desses atletas alemães. Eu digo alemães quando a gente chama ou alemães consideramos aqueles arianos fortes, eram os grandes soldados dos romanos. Então, eles começaram a ter essa preocupação também e a não-reverência também, e eles não partilhavam de qualquer tipo de cultuação externa que os romanos faziam em relação, por exemplo, ao deus Mitra, o mitraísmo famoso do qual todos os imperadores obedeciam esse rito em relação à reverência a Mitra, o grande deus dos imperadores. Isso foi também um grande problema. E aí, a classe maior, os chamados Patrício, o patriciado, ficou preocupado com relação ao povão, a plebe, propriamente dito, e eles começaram a acusar esses seguidores de Jesus lá em Roma, de feiticeiros, de heréticas, etc, e começaram a perseguir. Então, já com o interesse de desestabilizar o que já estava realmente para ele estabilizado com esse princípio. Senhores e escravos, reverência a César, ainda usando, etc, as coisas todinhas, a necessidade de terem soldados também à disposição do exército romano e a questão do culto à Mitra, eles não tinham culto, é somente a Deus. E começaram a ser perseguidos. E em função de um período de perseguições, de mortes e violência em relação aos cristãos, havia um detalhe, uma brecha, o Emmanuel cita aqui neste capítulo, que o Estado permitia, autorizava, não qualquer associação, não qualquer grupo, qualquer cooperativa, só uma cooperativa tinha uma concessão do Estado em que eles podiam reunir-se com essa concessão. Era uma cooperativa voltada às questões funerárias. E essa cooperativa realmente foi a grande brecha utilizada por esses cristãos do começo de tudo para através, como eu disse, pela cooperativa eles foram para as chamadas catacumbas. E através das catacumbas eles começavam a ir com mais facilidade com essa concessão do próprio Estado e pegaram de surpresa o Estado fazendo exatamente nos subterrâneos das catacumbas a divulgação do Evangelho, minando cada vez mais o Império Romano em algum momento, nesse instante. Agora o Emmanuel entra na questão da propagação do cristianismo considerando a partir também da Judéia, onde vão surgir inúmeros adesistas da nova mensagem, lembrando que esses adesistas lá da Judéia, eles eram logicamente muitos deles fariseus, saduceus, publicanos, aqueles que estavam ligados à tradição de Moisés. Então eles tinham que também, como Paulo acabou também que abdicar a ideia do Antigo Testamento, estava havendo uma nova aliança que a Velha Aliança que mais tarde considerava como o Velho Testamento os teólogos que criaram essa questão de Velho e Novo Testamento a Primeira Aliança a Segunda Aliança com Jesus. A rigor esses adesistas realmente eram esses judeus convertidos, muitos desses judeus palestinenses, judeus realmente da antiga oriundos legados da antiga tribo do antigo reino de Israel, reino de Judá. Reino de Judá que eram dois filhos que separaram dois demais quando Salomão morreu, esse foi o reino mais poderoso do que o reino de Israel que acabou em 800 anos antes de Jesus sendo desfeito. Então, esse povo, o judeu realmente ligado às tradições de Moisés ligado ao templo de Salomão lá em Jerusalém estavam aderindo a Jesus. Estavam incomodando também aos interesses seja do templo e seja do próprio Sinedro. E o que Emmanuel fala mais? O símbolo, ele usa o símbolo da manjedoura ao calvário é tão forte que vai espalhando nas almas a época uma esperança tão intensa naqueles corações do qual aqueles líderes e os apóstolos ao pregarem essa boa nova por torno da parte fez com que o evangelho se propagasse segundo a palavra de Emmanuel com uma rapidez nunca antes nenhuma filosofia tenha alcançado. Ele chega a dizer com a rapidez de um relâmpago. A divulgação do evangelho dessas novas realidades surgiu mais rápido que uma internet hoje. Foi muito rápido isso considerando dois mil anos. Essa é uma coisa transcendental. tal a força da mensagem de Jesus. Aí ele diz fala-se de Jesus ou da mensagem dele em Roma nas Galhas nas regiões das Galhas no norte da África e vão surgindo obviamente aqueles que tinham interesse de manter o status quo e aqueles que queriam a reforma ou seja que estavam a favor e que estavam contra. E nesse conflito nesse embate o que que acontece? Cresce mais ainda a mensagem de Jesus. Surge segundo Emmanuel os primeiros núcleos organizados porque o primeiro núcleo organizado rigorosamente foi a Casa do Caminho que foi uma casa doada por um homem do caminho ao Pedro que se tornou proprietário dessa casa em Jerusalém lembrando que Pedro era de Bethsaida e vivia em Cafarnaum exatamente nas regiões lá onde o Cristo conheceu mas ele teve que nesse momento a pedido do Cristo depois da crucificação mudar-se para a Judéia para o Sul onde eles foram divulgar e lá exatamente em Jopim eles criaram através dessa casa doada por um simpatizante um desses adesistas ao Pedro que recebeu a incumbência de coordenar o colégio apostólico e aí foi o primeiro núcleo mas a partir daí vários outros núcleos surgiram evidentemente e segundo Emmanuel lembra exatamente que ao pé de cada apóstolo em cada discípulo vão surgindo essas primeiras igrejas e também alguns destacados discípulos diretamente ligados aos apóstolos surgiram muitos bons vamos chamar de apóstolos também mas nos subterrâneos da história não se conhece mas foram verdadeiros apóstolos não podemos dizer esquecer que Policarpo considerado um santo da igreja foi um apóstolo não cita como apóstolo mas foi um grande apóstolo também ligado ao próprio João Evangelista o Pápias também foi um grande eu poderia dizer um dos primeiros bispos da igreja e mais tarde Irineu de Lyon e vão surgir alguns outros também mas esses primeiros vão criando essas primeiras igrejas centralização e a unidade do império acabou ajudando muito esse processo dessa expansão rápida porque com o império facilitou o deslocamento desses seguidores de Jesus ou seja era rompida em função de um império estrategicamente as barreiras fronteiriças fronteiras elas eram abertas para aqueles que estavam sob o domínio sobre os jogos romanos tinham liberdade circularem no império isso facilitou também essa expansão na edificação do cristianismo em nosso planeta outra coisa que ele diz a doutrina ele faz a comparação de qualquer outra doutrina que surgiu antes de Jesus não conseguiu essa posição tão fantástica em relação a afinidade da massa do povão mesmo a preferência do povão em relação a essa nova mensagem nenhuma outra mensagem nenhuma outra filosofia nem mesmo no oriente conseguiu uma repercussão tão intensa como foi o caso da mensagem de Jesus o povão realmente aderiu com muita rapidez a preferência de Jesus em relação aos demais foi muito forte nesse instante Jesus então para ele quando ele coloca foi por causa disso também um grande revolucionário segundo ele o maior revolucionário de todas as épocas isso assinado por Emmanuel e colocando Jesus como revolucionário coloca Jesus numa situação de um revolucionário que seria uma antítese de qualquer revolucionário que nós imaginamos como revolucionário por quê? porque o que Jesus impunhou para ser esse revolucionário considerando ele atingindo a base da sociedade o grande reformador da sociedade foi exatamente aquele que impunhou duas importantes armas a arma do amor e da tolerância que é uma arma que nenhum revolucionário normalmente não consegue imponhar e com essas armas do amor e da tolerância ele acabou condenando como revolucionário tudo o que um qualquer comum revolucionário faria qualquer possibilidade de violências oficializadas em função de revolucionários tomarem poder Jesus não ensinou isso ele ensinou simultaneamente aos seus seguidores aos seus discípulos o amor irrestrito um amor pleno um amor incondicional segundo Emmanuel a ordem ao trabalho e a paz construtiva tudo na base da sociedade porque o que o Cristo veio trazer exatamente é esse processo revolucionário para consertar a sociedade não é fazer santos como as igrejas fizeram é transformar a sociedade como o espiritismo tem como ponto culminante também a transformação social o que o cristianismo não conseguiu porque o mundo ocidental não se cristianizou é uma tentativa do espiritismo também essa transformação social que basicamente uma religião só se justifica se conseguir transformar os seres na sociedade somos seres sociais vivemos em sociedade então por sermos criaturas precisamos uns dos outros ninguém é mais do que ninguém a princípio foi o que o Cristo ensinou o princípio da igualdade perante Deus o princípio do fora da caridade na salvação que o Allan que veio trazer para nós é esse princípio de igualdade perante um criador que estabelece entre nós uma visão nessa igualdade de verdadeira e legítima fraternidade como Jesus chama Deus o criador de pai quando ensinou a famosa prece ele já nos convida a agirmos como irmãos pai nosso que estás no céu ou seja se ele é nosso pai somos irmãos isso é de fundamental importância nesse processo de revolucionar a transformação social proposto por o Cristo há dois mil anos e acabou acontecendo o inverso na trajetória ele mesmo percebeu que a coisa não ia ser fácil não vem trazer a paz mas sim a espada ele acaba sabendo que o homem ia acabar transgredindo todos esses princípios agora sobre a redação dos textos como Emmanuel aqui ainda no décimo quarto capítulo segundo ele os teólogos quando começaram a debruçar sobre por exemplo nós sabemos através do espiritismo de que uma das primeiras anotações que nós tivemos do evangelho foi através ou de autoria do próprio Mateus o Levi o Mateus que ele era uma pessoa que escrevia tinha uma certa cultura era irmão de Tomé o famoso incrédulo lá também como do Tiago Maior eram três irmãos filhos de Alfeu e o Mateus ele escreveu e foi utilizado muito os pergaminhos do os papiros melhor dizendo do do Mateus pelo próprio Pino na casa do caminho quem lê o Paulo Estevam vai ver que foi utilizado o texto inclusive escrito por ele oferecido ao Gesiel quando ele ficou duas semanas internado lá sob tratamento foi lido o Mateus né e o Gesiel que era um chamado judeu helenista e não judeu palestinense era um judeu da primeira diáspora o que aconteceu ele acabou chegando perto de Jesus por causa do que Mateus escreveu e ele utilizava Mateus para pregar também as suas pregas as suas pregações mais destinadas eu repito aos judeus não ligados necessariamente ao tempo ao judeu helenista ele era um judeu helenista como o Paulo também era um judeu helenista não judeu palestinense não se preocupe com essas questões de paz são judeus diferentes são judeus com status diferente em relação a eles próprios outra coisa que Emmanuel que o Emmanuel nos explica aqui em relação ele diz o seguinte não somente junto aos após mas igualmente junto aos lucros das tradições assim esses escritos essas fontes primárias por exemplo nunca foi encontrado o que Mateus escreveu em aramaico que era a língua utilizada porque tudo que foi encontrado tudo que foi divulgado tudo que foi multiplicado da mensagem de Jesus foi feito com a língua mais utilizada na época era exatamente o grego somente a língua grega nem o latim foi utilizado o grego mesmo e o único que foi escrito em aramaico foi Mateus mas nunca foi encontrado isso nem os grandes os pioneiros tiveram acesso rápido a alguns fragmentos mas nunca mais foi encontrado então tudo que se tem é em grego e o Emmanuel disse que nesse primeiro momento se discutia muito se é válido essa mensagem se Jesus disse isso se a mensagem dessa tem essa consonância se tem inspiração divina esses chamados especialistas no estudo dos textos e se criou muita confusão em relação se era isso que Jesus falou aquilo que Jesus falou porque naquela época você não tem um novo testamento como nós temos hoje com 27 livros o Velho Testamento lá com seus 43 para uns ou 39 para outros livros depende se você tiver um catolicismo tem mais livros tiveram um livro evangélico tem menos livros eles consideram de acordo com a inspiração com a visão teológica de cada segmento mas a verdade é que nesse momento você não tinha um novo nem um Velho Testamento você tinha esses documentos para analisar como tinha de Mateus e outros que escreveram também e essas dificuldades em relação a saber qual seria a melhor verdade porque quando você usa muita razão para entender a mensagem de Jesus você acaba se perdendo no racionalismo e entende pouco Jesus para você entender Jesus tem que usar mais a emoção e a intuição isso é Emmanuel que diz que a intuição é mais poderosa do que a razão os grandes literatos e tal que discutiam a fonte a origem a originalidade das fontes eles se perderam muito esses detalhezinhos se era de Mateus se era de Marcos se era disso se era daquilo o importante e tão foi importante que segundo Emmanuel os mensageiros do Cristo acabaram organizando e presidindo a redação dos chamados textos definitivos com vista ao futuro isso aconteceu praticamente os quatro evangelhos que nós temos hoje ele só foi consagrado por esses estudiosos no primeiro momento questão de duzentos e poucos anos depois daquilo que pensamos e foi uma proposta de um desses espíritos chamado Elenê ou de Leão ou de Leão porque ele andou também numa briga lá com o tal de Marcião que só aceitava três evangelhos e um tal de Pápias também que junto com Policarpo que teve contato direto tanto quanto com o João Evangelico teve um discípulo de Policarpo que foi o Pápias que teve ligação direta com as filhas de Filipe que era um dos apóstolos e nessa confusão qual é o texto mais razoável para que esse grupo organizado continue divulgando a mensagem de Jesus transformando a sociedade e eles faziam isso num primeiro momento nos tabernáculos depois foram criando as igrejas os núcleos próprios do cristianismo mas num primeiro momento os núcleos da tradição é que eram utilizados ou seja os tabernáculos judaicos lá que eles pregavam Jesus lá que eles iam divulgar o evangelho essa nova realidade os adesistas faziam isso bom o que ele diz mais os cristãos mais destacados tem aquelas trocas daquelas cartas do qual Paulo fez muito 14 cartas nós sabemos que as 14 cartas de Paulo se atribui a Paulo necessariamente aí vai usar um pouco a razão também a própria história a gente percebe por existir alguma coisa que a gente não vê um pouco Paulo em algumas delas 7 delas pelo menos mas a gente vê Paulo ou pelo menos Paulo sendo intermediado ou seja alguém escreveu para o Paulo a verdade é essa ele dizia ele ia narrando o que ele queria dizer para uma ou para outra igreja e alguém escrevia para ele mas escrevia um detalhe do estilo paulino porque na oralidade esquecia naquilo que ele como escrevia mas nessa isso é importante segundo ele diz não é tão importante ele diz assim as cartas de alto valor doutrinário para as diversas igrejas são mensagens de fraternidade de amor que a posteridade muitas vezes não pôde ou não quis compreender e Emmanuel ainda dizia assim muitas escolas literárias se formaram sobretudo agora nos últimos séculos dentro da crítica histórica para o estudo da elucidação desses documentos do Novo e do Velho Testamento e em algum momento nós já ouvimos falar muito a palavra apócrifo não é? esse documento é apócrifo mas com autoridade de quem alguém diz com os bispos da igreja romana que dizem que tal ou qual documento é apócrifo é isso que o Emmanuel discute aqui também então muitos documentos são considerados evangelhos de tal ou qual e tal que a igreja considerou nos seus concílios universitários como não de inspiração divina e não fazendo parte do cânone deles seria então o que estaria errado mas isso é meio confuso porque com que autoridade eles podem dizer que um livro é apócrifo ou um desses documentos daqueles primeiros momentos do cristianismo são documentos apócrifos isso veio de lá da igreja isso necessariamente não veio desses primeiros cristãos veio de alguns que achavam que conhecem mais do que nós e deliberaram esse é apócrifo esse não esse é de inspiração divina como eu disse quem botou os quatro evangelistas como verdadeiramente inspiração divina foi um desses bifos chamado Adelineu como eu disse bateu de frente com o Marcião dentro do marcionismo considerado um herégeo que se tivesse fogueira na época jogava na fogueira porque o Marcião não aceitava por exemplo o Cristo o Deus de Moisés considerava o livro de Marcos que por sinal dentro de uma visão literária é um pouco mais pobre do que Mateus mas considerava Marcos e as colocações de Lucas e sobretudo as cartas de Paulo para ele o evangelho estaria restrito nessas três nessas fontes porque eles mostravam um Deus amoroso enquanto que qualquer outra fonte incluindo aí o próprio Mateus e não tão João mas o Mateus colocando um Cristo muito ligado à raça muito ligado ainda a Moisés ou um pouco ligado a Moisés ou um pouco tendo respingo de Moisés ele considerava que Moisés trouxe um Deus mau essa discussão na época existia isso em questão de 200 anos depois da crucificação então ele considerava três fontes seriam três evangelhos mas isso não foi aceito só mais tarde é o que ele deu são quatro e até hoje nós temos os quatro e nesses quatro debruçou Jerônimo traduzindo um grande conhecedor da língua hebraica conhecedor profundo também do grego conhecedor da história foi viver lá em Jerusalém para poder e fez a bugata aí arrebentou realmente a boca do balão mas ele ficou como isso como verdade historicamente bom então é tal em função do nosso tempo vou adiantar o décimo quarto capítulo e nós não temos todo o tempo estou atravessando aqui bom a missão de Paulo por favor eu sugeriria para quem não leu leia esse capítulo ele é fundamental ele mexe um pouco sobretudo de quem ainda está ligado no espiritismo ao catolicismo aliás todo livro diga-se para trás se você está com visão no catolicismo dentro desse livro opa por que que eu estou e por que que eu não estou e por que que eu não devo estar esse livro vai te dar algumas coordenadas interessantes para começar a refletir isso missão de Paulo todos os apóstolos segundo o Emmanuel lembra aqui eles não estavam na altura de compreensão num primeiro momento da mensagem de Jesus todos os apóstolos considerando que depois de Judas de Cidade ficaram onze depois foi eleito um que foi o Dima o famoso Dima e foi por eleito tirado a sorte entre José Justo e Dima foi escolhido Dima na sorte por inspiração divina e tal ele ficou e substituiu nesse colégio apostólico então Judas Iscariore então todos eles todos eles não tinham uma melhor compreensão maior racionalização da mensagem de Jesus e não estavam na altura segundo Emmanuel não estavam muito longe da situação de espiritualidade de Jesus e por que porque eles estavam sofrendo por várias razões a influência do judaísmo e essa influência do judaísmo no meio em que eles estavam conduzidos lá em Jerusalém estava prejudicado até porque a Casa do Caminho precisava de dinheiro e de onde vinha o dinheiro para eles darem remédio ou roubo vinha dos judeus eles precisavam de dinheiro em algum momento Paulo sai catando isso aí mas foi só um paliativo eles precisavam do dinheiro dos judeus então eles acabavam concedendo muita coisa o que não podia ser concedido Paulo bateu de frente não, peraí vocês estão concedendo demais não é isso que Jesus ensinou então por isso que os apóstolos em algum momento não tiveram essa maturidade e em função disso o Emmanuel lembra o seguinte após a crucificação começou a partir dessa influência judaica nesse primeiro grupo cristão ele diz que Jesus resolveu com uma deliberação de Jesus chamar para resolver o problema o Paulo então Paulo foi convidado pelo Cristo para resolver a situação o Paulo não caiu de paraquedas no cristianismo ele foi convocado diretamente pelo Cristo não somente na estádia da marca ele foi convocado exatamente para que através da sua já estatura moral e a sua energia exercer exatamente a rearrumação da mensagem de Jesus ele teve que rearrumar porque os apóstolos se deixassem nas mãos dos apóstolos certamente não teríamos nem o espiritismo não teríamos o cristianismo como nós temos hoje então houve a intervenção do Paulo e essa deliberação segundo o Emmanuel foi de extremo importante foi significativo para a história do cristianismo se o Paulo não não fizesse essa intervenção com o estilo com o espírito com a audácia com a inteligência com a energia com a moralidade de Paulo com certeza ele diz muito aqui o cristianismo estaria em outros rumos não estaria no rumo que está hoje com certeza e ele diz as ações e as epístolas de Paulo tornam-se poderoso elemento de universalização da nova doutrina então as cartas de Paulo como Marcião entendeu também e foi tido como herégeo para esses grupos que formaram mais tarde com a assinatura de um imperador chamado Constantino o catolicismo a rigor a força de universalização da mensagem de Jesus está em Paulo estão as epístolas paulinas estão exatamente naqueles diálogos que durante 30 anos ele manteve com as igrejas delas que ele construiu que ele foi fundando ele vai falar também em função da chamada incompreensibilidade entre o Paulo e esses apóstolos porque os apóstolos porque tiveram contato com Jesus eles estavam dando uma afeição um tanto quanto digamos assim meio aristocrático nós tivemos contato com Jesus eles estavam começando a ficar um tanto quanto aspas entendo num bom sentido vaidoso estão criando uma aristocracia e Paulo também percebeu isso o Tiago Maior que era filho de Ofeu irmão de Tomé irmão de Levi eu repito sempre esses três ele acabou criando um problema em relação às tradições da circuncisão da questão da ingestão de carne isso foi resolvido num concílio em 49 concílio para o historiador chama um concílio mas uma reunião entre eles entre os anciãos para decidir isso aí e o Paulo está errado o Paulo convenceu que estava errado vão acabar com esse negócio de circuncisão para você ser cristão você precisa realmente seguir as regras de Moisés de forma nenhuma imagina o Paulo conseguiu convencer isso ou numa incompreensão mas o Paulo realmente foi convocado com Cristo para ter essa presença e eu estou andando rápido em função eu sei que não tem rápido mas eu quero partir para o 15º capítulo porque a gente exige ou melhor a gente propõe que as pessoas leiam porque nos ajudem a trazer para nós também um conteúdo para a gente ajudar a raciocinar também durante a exposição mas eu termino com a identificação da besta eu passei muita coisa aqui tem coisa maravilhosa que estão escrito lá para trás mas eu termino com essa identificação da besta por quê? porque segundo o que Emmanuel lembra em relação a João que escreveu o Apocalipse a figura mais dolorosa que nós vamos encontrar exatamente ali segundo está escrito no Apocalipse é exatamente aquilo que ele chama da Igreja Transviada de Roma porque ela está simbolizada no Apocalipse como uma besta vestida de púrpura como que embriagada com o chamado sangue dos santos que é o vinho que se utiliza muito a rigor ele vê exatamente essa besta identificada porque no Apocalipse a gente vai ver a formação do Estado Nacional da Europa como foi formado Portugal, Espanha todos os Estados Nacionais hoje estão previstos lá ele fala isso também no capítulo só que tem que trazer um simbolismo um ocultismo uma coisa tão difícil de ser entendida isso é difícil identificar onde está isso mas está escrito tudo isso todas as previsões futuras após a explicação estão escritas no Apocalipse segundo Emmanuel mas ele destaca essa questão da figura da besta simbolizada exatamente nessa figura vestida de púrpura e etc, etc como é que ele identifica essa besta assim? segundo o Apocalipse a besta ela ia dizer coisas boas e coisas ruins ou seja a grandeza de blasfêmio por 42 meses para você identificar essa besta ele trabalha muito a questão dos números quando ele fala 42 meses ele aqui no capítulo considera meses como se fossem 30 anos e não 30 dias se você multiplica 42 meses no caso 42 vezes 30 anos você vai ter um período de 1270 anos e em que momento começa e em que momento termina esse interregno aí em relação a essa identificação do período de regência da besta vestida de púrpura exatamente o ano de 607 até o ano de 1870 quando em 607 estabelece a criação de uma primazia injustificável do bispado de Roma do qual é dado um título de papa é quando é criado papado pelo imperador Focas isso foi criado pelo imperador romano a figura do papa ou seja o bispo universal comandando todas as demais igrejas sobretudo do oriente que tinham até mais importante do que a igreja latina da igreja de Roma então Roma trouxe para si por causa do próprio império essa força maior do cristianismo avocou para si a liderança do cristianismo no mundo isso em 607 criando a figura do papa e em 1870 quando através de um chamado concílio universal se decretou no momento em que a humanidade já tinha um bom avanço científico já tinha passado do iluminismo um bom boas também avanços sociais etc eles vão falar em infalibilidade papal sob inclusive a culpa de um cardeal o chamado cardeal alemão de Stroessmeyer ele foi contra essa ideia até do papado até a institucionalização do papado nesse concílio universal na escola lá dos cardeais ele bateu contra firme escreveu contra quem não conhece busca no Google vocês vão ver o que ele escreve contra o papado ele era um cardeal e que tinha direito a voto e voz então é esse período que a besta reina e para terminar e terminar mesmo definitivamente ele identifica exatamente na figura do papa como sendo o líder dessa coisa que desviou como essa besta e o papa em relação a um número do qual ele cita muito no Apocalipse o João no seu simbolinho chamado 676 esse 666 se nós formos buscar os chamados algarismos romanos em todas as titulações que o papa tem como por exemplo vicarios fili dei ou vicários generais dei em terres ou seja vigário geral de Deus na terra ou vigário do filho de Deus ou príncipe do clero que é o doce clero esses três títulos que o papa tem em algarismo romano escrito exatamente como é escrito em latim vocês podem somar não tem como errar 666 tem algum isso é meio simbólico o Emmanuel ele provoca tem a sua própria loja porque ele está falando do Apocalipse o Apocalipse são coisas muito obscuras você precisa entrar no simbolismo até das escolas ocultistas dos antigos egípcios sabendo que Moisés esteve por lá Moisés foi o que foi mas ele aprendeu nas escolas ocultas dos egípcios ele não era um qualquer um ele tinha o conhecimento das chamadas mensagens secretas ou ocultas do qual ele se utilizou para liderar todo o seu povo eu fico por aqui sugerindo recomendando ou convidando a leitura do 14º capítulo do livro então A Caminho da Luz do livro A Caminho da Luz 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 Amém.